E se for feia, o gua vai babar Debaixo da, debaixo da, debaixo da, debaixo da, debaixo da, debaixo doce Aê mole, aê, oi, 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 sou tão bom caralhada, aê mole, não adianta e não tem como, hoje é uma troca de pega soltinha, a partir de agora a mole se amarra, atura ou suta, só novidade, mole. E se for feia, o povo vai babar, oi, 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 o E aí Daniel Beat, vai devagar que meu ombrinho não tá aguentando Tá aguentando, tá aguentando, tá aguentando, tá aguentando, tá aguentando, tá aguentando Não tá aguentando Canal Funk, pra mim você é o mais pica Fica danado